Regais, essa é a aula de número 5, em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 5 do caderno do aluno, do volume 2 do segundo ano do ensino médio. Então, antes da gente começar a desenvolver essa atividade 5, vamos aqui, eu vou fazer a explicação dela para você. Então, a primeira parte que a gente vai ver aqui é operações com matrizes. Então, essa atividade 5 trata justamente de operações com matrizes, então eu vou fazer um exemplo aqui para que você entenda como é que é feita. Então, dada a matriz, eu tenho três matrizes aqui, uma matriz A, do tipo 2x2, duas linhas, duas colunas, todas são do tipo 2x2, duas linhas, duas colunas. A matriz A, ela tem os elementos 2, 3, 4 e 5, a matriz B tem os elementos 1, menos 2, 3 e 4, e a matriz C tem os elementos A, B, C e D. Então, ele quer que a gente determine primeiramente a operação entre as matrizes A mais B. Então, ele quer que a gente faça essa operação. Então, primeiramente, eu vou copiar a matriz A aqui. Então, ficou 2, 3, 4 e 5 mais a matriz B, 1, menos 2, 3 e 4. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar esse elemento aqui e vou somar com esse elemento aqui. Então, 2 mais 1, certo? Eu vou escrever toda a conta e depois a gente faz o resultado dela. Então, 2 mais 1, depois eu vou fazer 3 mais menos 2. Então, tá aqui, ó, 3 mais menos 2. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 4 mais 3, ó, 4 mais 3. E, por fim, eu vou fazer 5 mais 4. Então, 5 mais 4. Pronto, montei a matriz A mais B. Agora, a gente vai fazer a conta para obter o resultado. Então, 2 mais 1 vai ser 3. Mais com menos é menos. Então, aqui, ó, mais com menos é menos. 3 menos 2 vai dar 1. Agora, eu vou fazer aqui embaixo. 4 mais 3, 7. 5 mais 4, 9. Bem, então, esse foi o resultado da operação da matriz A mais a matriz B. Agora, a gente vai fazer um outro exemplo que é determine C mais A igual a B. Então, ele quer que a gente pegue a matriz C, faça mais a matriz A e que o resultado seja igual ao da matriz B. Então, vamos lá. A gente pode fazer isso. Então, vamos copiar aqui. Então, a matriz C é A, B, C, D, mais a matriz A, que é 2, 3, 4, 5, tem que ser igual a 1, menos 2, 3 e 4. A gente vai fazer a mesma coisa que foi feito aqui. Só que, em vez de ser com números, ó, a gente vai ter letras que é A, B, C e D. Então, vamos lá. A, vou fazer, então, A mais 2, tem que ser igual a 1. Então, vamos lá. A mais 2 igual a 1. E aí, vamos fazer um pouco diferente. As outras, a gente montou a conta toda e depois a gente resolveu. A gente já vai montando e resolvendo para agilizar o processo. Então, A mais 2 igual a 1. Então, A mais 2 igual a 1 já foi montado aqui. Esse 2 que é positivo, vem para cá o quê? Vai para lá, negativo. Então, fica A igual a 1 menos 2. A igual a menos 1. Agora, vamos fazer B mais 3 igual a menos 2. Então, B mais 3 igual a menos 2. E esse mais 3, a gente manda para lá pelo nosso atalho como sendo menos 3. Então, fica B igual a menos 2 com menos 3. Devo 3, devo 2, devo 5. Agora, vamos para o próximo. Então, vamos fazer C mais 4 igual a 3. Então, C mais 4 igual a 3. Então, esse mais 4 a gente joga para lá como nosso atalho, né? Pelo nosso atalho. Então, fica 3 menos 4. Vai ser igual a menos 1. E por fim, a gente vai fazer agora D mais 5 igual a 4. Então, D mais 5 igual a 4. D igual esse mais 5. A gente joga para lá com a operação contrária. Então, C mais passa para lá como menos. Isso é um atalho que a gente usa para facilitar a nossa vida. 4 menos 5 vai ser igual a menos 1. Devo 5, pago 4, fico devendo 1. Então, a matriz C é a matriz do tipo 2 por 2, em que os elementos dela é menos 1, menos 5, menos 1, menos 1. Então, com essa explicação, você já é capaz de desenvolver a atividade 5. Eu sugiro que você pause o vídeo e copie essa explicação no seu caderno de matemática. Pause agora. Copie. Pause novamente. Copie. E por fim, pause novamente. Copie. Essa é a parte final em que a gente mostra a matriz C. Então, copie isso também. Bem. Agora, você pausa o vídeo e tenta fazer essa atividade 5. Pronto. Assumindo que você tenha pausado e tentado fazer a atividade, eu vou fazer a resolução e você confere para ver se a sua resposta vai bater junto com a minha. Então, vamos lá. O que ele está querendo? Ele quer que a gente faça essas operações e ache o valor de X aqui, de Y e de Y aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Ele está dizendo que X, a gente tem uma operação de mais, e menos 1 aqui, e tem que ser igual a 4. Então, vamos lá. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Que X mais, menos 1, é igual a 4. Então, o que a gente vai fazer, ó. Mais com menos é menos. Então, fica X menos 1, igual a 4. Então, X vai ser igual a 4, mais 1. Então, X vai ser igual a 5. E agora, a gente vai fazer o Y. Ele está dizendo o seguinte, ó. Y mais Y tem que ser igual a 12. Então, Y mais Y vai ser o quê? 2Y igual a 12. E esse 2 que multiplica o Y pelo nosso atalho chamado de M neumônica e passa para lá o quê? Então, Y vai ser dividindo. Então, Y vai ser igual a 12. Dividido por 2 vai ser 6. Então, Y vale 6. E X vale 5. Então, se você ficou com alguma dúvida, poste isso nos comentários. Por hoje é só. Eu fico por aqui. E foi.